Fala pessoal, queria que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou estar dizendo pra vocês todas as evoluções de personagens que eu fiz para a Diamante no School Girls Mobile até o momento. Eu vou estar mostrando elas e também vou estar dizendo pra vocês se valeu a pena ou se eu me arrependi de ter evoluído esses personagens. Esse vídeo é uma sugestão de um inscrito, eu achei bem legal, e se vocês gostarem eu vou estar trazendo mais partes, mostrando mais personagens, e vou estar voltando a fazer gravações dessas evoluções, beleza? E bom galera, eu vou começar com uma personagem que por coincidência foi a primeira personagem que eu coloquei em Diamante, que foi a Cerebela Guerreira Toad. Essa Cerebela foi uma ótima personagem que eu upei no começo, porque ela ficou bem fortinha, toda a Cerebela é muito forte, então quando você coloca no Diamante ela tem uma força ali grande. Ela por um tempo foi a personagem mais forte de todos que eu tinha, mas assim pessoal, eu me arrependi um pouquinho inicialmente da evolução, porque eu não gosto de jogar de Cerebela. Até hoje eu não tenho o costume de jogar de Cerebela, então não fui aquela evolução pra Diamante. E também porque ela é uma personagem prata, mas ela não é uma personagem ruim, muito pelo contrário, ela é muito boa mesmo, mas eu não tenho gosto mesmo e complicou um pouco. Mas quando eu pego ela ali pra jogar um pouquinho, dá pra ver que ela é legalzinha, e pra quem sabe deve ser uma ótima personagem, mas pra mim não foi grande coisa, só no começo mesmo. E agora seguindo para a nossa segunda personagem que eu transformei para Diamante, foi a Parasol Resguardada, que foi uma grande e bela adição na minha galeria. Ela é uma personagem que até hoje eu jogo nas duas contas que eu tenho, eu transformei para Diamante e a Resguardada pessoal é a única personagem que eu upei. Como eu sempre falo, uma pra Diamante e outra eu tenho ouro full, isso nas duas contas pessoal, tem uma Diamante e tem uma no ouro. E se der no futuro com certeza eu vou botar mais uma em Diamante, porque eu gosto muito dessa personagem. O pessoal falou pra mim, não, não, não coloca essa personagem em Diamante não, coloca Vária, e que não sei o que lá, e não coloca não sei o que. Meu, mas galera, fora a Vária, eu tenho certeza que a próxima operação que você coloca no Diamante é a Resguardada, cara, ela é muito boa. E eu não tinha a Vária, então, meu, pra mim a Resguardada era excelente e ainda é. É, é uma personagem que eu uso no ataque e também uso no suporte pra vários personagens, eu adoro colocar ela como lutadora secundária. Então é uma personagem que nunca, nunca fica parada na minha galeria e valeu demais ter colocado em Diamante. Essa sim valeu o investimento. E bom, antes da gente continuar com a lista, eu gostaria de atualizar vocês que aquela vaquia que eu estou fazendo pra comprar o passe está atualmente em 7 reais. Eu queria muito atualizar vocês sobre isso e agradecer, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando, beleza? Vocês estão me ajudando pra caramba mesmo. Se tudo der certo, a gente vai conseguir o passe e vamos ter muito conteúdo sobre a paração indômita. Se eu conseguir comprar o passe, pessoal, a gente vai ter conteúdo sobre o passe de batalha, se vale ou não a pena comprar. Vai ter gameplay da Indômita, vai ter evolução dela pra Diamante, com certeza. E também vai ter análise dela, fora muitas outras coisas. O máximo que eu conseguir de conteúdo, eu vou trazer sobre isso, porque vocês são fera pra caramba. E se você também quiser me ajudar, eu vou estar deixando o Pix na descrição, assim como também na tela nesse momento. Lembrando que qualquer valor, mesmo que seja 50 centavos, vai ajudar muito, porque qualquer valor escala vai juntando e no final dá o resultado que a gente precisa. E claro, eu vou agradecer demais. Bom, recado dado, vamos continuar pro vídeo. E continuando na nossa lista, eu vou falar agora da filia frio cortante. Essa quando eu perguntei no chat, todo mundo falou assim, pode de má, pode de má. Eu falei, ah, se a galera tá dizendo que pode, então eu vou de má. E também eu gostava dela quando era no ouro. Eu gosto bastante de jogar de filia, então pra mim ia valer a pena de qualquer jeito. E de fato, pessoal, ela me ajudou muito. De todos os personagens que eu tinha colocado em Diamante até o momento, ela foi a única que conseguia me levar até a série de 30, de 35. Porque a quebra de armadura que ela coloca reduz a defesa dos adversários. Então isso ajuda bastante. E era ali um caminho andado, né, por assim dizer. Eu gostei muito, mas por ser uma personagem prata e hoje eu ter muitos personagens fortes, é uma personagem que eu quase não toco, eu realmente quase não mexo mais na galeria. Então ela foi uma personagem mais de momento ali pro meio do jogo. Agora onde eu me encontro atualmente, eu quase não jogo com ela. Mas eu não me arrependi, tá, pessoal? Só não foi uma evolução muito favorável, porque como eu falei, eu quase não uso mais a personagem. Agora para o nosso quarto lugar, temos a Penguil, sexta esquisita. Que na minha humilde opinião, pessoal, é a melhor Penguil pra colocar sangramento do jogo. E com certeza, uma das melhores pra você de má, de primeira Penguil. Porque essa personagem, ela é muito, meu, muito boa. Ela me ajudou demais e ajuda até hoje. Eu quase não encontro um adversário que eu não consigo derrotar com ela, porque o sangramento faz todo o trabalho. E ela coloca o sangramento muito facilmente. Eu adoro essa personagem e com certeza valeu muito, assim como ainda tá valendo. Ela é uma prata, mas tem um potencial enorme de uma ouro, tá? Eu considero ela melhor até mesmo que a corte de diversão, porque o sangramento que ela coloca é potente pra caramba, pessoal. E antes dos adversários te baterem, você já matou todos eles. Eu adoro ela e valeu muito. E se eu pudesse, se eu pudesse não, eu vou de má na outra conta, beleza? Na outra conta eu vou colocá-la em diamante com certeza. E para o nosso quinto e último lugar, vamos para a primeira personagem ouro que eu coloquei em diamante. Que foi uma personagem que, cara, meus amigos, sem dúvidas foi uma das melhores, tipo, top 3 melhores evoluções pra diamante que eu fiz. Eu tô falando da incrível e espetacular Fukua e os fantasmas. Essa Fukua, cara, é uma personagem que eu não paro de jogar com ela nunca. Sempre que eu tenho oportunidade, eu uso ela. E muitas vezes, como vocês veem nos vídeos que eu faço de gameplays com um personagem só, às vezes eu levo ela, o personagem principal morre e quem faz a cena é ela. Ela merece muito uma gameplay só dela porque, meu, ela é incrível. É uma personagem completa, uma das poucas personagens do jogo muito completa porque ela restaura a vida, ela revive, ela ganha fúria, então tem um dano bem altinho e também ela remove efeitos positivos. Digamos que ela é uma junção das melhores coisas do jogo. Dano, cura e também remoção de buff. Fora que também ela tem uma das coisas que pra mim é mais meta, a maior meta do jogo, que é o bloqueio de cura, pessoal. No prestígio das Fukua, como vocês sabem, tem o bloqueio de cura e ela dá bloqueio de cura facilmente. Só é dela usar um blockbuster. Na habilidade dela, ela também tem que usar um blockbuster. Então, cara, uma coisa junta com a outra e leva mais uma e, no fim, você vence. No final da luta, você só precisa bater. É só bater. Bateu, venceu. Essa Fukua é demais. Se tem um personagem que tá com espinhos, derruba ele no chão, ele perdeu. Cara, eu amo essa personagem, valeu demais. Com certeza, como eu falei, tá no meu top 3 evoluções pra diamante. E não me arrependo nem um pouco. Se você tá na dúvida, opa, porque ela é fabulosa. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo. Foi apenas um teste pra saber se vocês acham legal esse tipo de conteúdo. Foi uma sugestão que um inscrito me deu e eu achei bem legal. Trazer um compilado e também dizer pra vocês se valer a pena. Até porque esses personagens, eu já evoluí pra diamante há bastante tempo. Então, eles já estão no meu convívio há tempos também. Então, como eu já usei em diversas situações, já perdi e já ganhei com eles. Eu sei o que valeu a pena e o que não valeu exclusivamente pra mim, claro. Então, se vocês acharem legal, se deixarem um feedback aí, eu trago mais vezes. Com certeza, eu tenho muitos personagens que eu coloquei pra diamante. Muitos que eu não uso, mas por não ter utilidade. E muitos que eu uso até hoje. Bom, era só isso o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Até a próxima. E falou!